Salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Psicamente. Rapidinho, é formato novo, tô mudando tudo aqui, tô pensando refazer o canal, aprofundar de novo até aquela rotina que eu tinha antes, fazer live talvez. Então por isso já mudei o visual aqui, deixar uma coisa um pouco mais profissional, enfim. E pra começar essa nova fase aqui, eu queria comentar justamente, eu vou nomear assim de propósito, tá? Depois vocês vão entender porquê, um conflito entre o César Calejón e o Jones Manuel, tá? O Jones Manuel fez um vídeo, né? Eu confesso que eu não vi, eu vi partes, quer dizer, o vídeo do Jones Manuel. E aí eu fiquei muito interessado na resposta do César Calejón. Apareceu aqui na minha timeline, aí eu assisti a resposta do Calejón. E assim, eu tô trazendo esse conflito aqui, né? Porque eu acho que tem a ver com psicoterapia, tá? Não sou um motoboy de treta, né? Como o Calejón fala no vídeo. Mas eu acho necessário colocar alguns pontos aqui que eu acho importante pra uma discussão. E o Calejón fala uma coisa no final do vídeo, tá? Eu já assisti o vídeo, a gente vai assistir aqui de novo. Tem tudo a ver com psicoterapia, né? Então, e um conflito dentro do campo progressista, né? E se você tá já achando que conflito é igual treta, não é, tá? E eu vou explicar o que que é. Mas vamos lá. Vou colocar aqui o vídeo e vamos lá. Deixa eu já voltar aqui, né? Gente, tudo bem? Boa tarde. Eu tô aqui pra gravar uma resposta. Ontem, o meu camarada, o Jones Manuel, um cara que eu admiro, que eu respeito, porque eu tenho carinho até, tá? Por mais de admiração e respeito, eu tenho carinho, inclusive. Ele gravou um react ontem, propondo um debate e me fez algumas perguntas. Eu, honestamente, esperava poder discutir isso com ele, ao vivo, no canal dele, a exemplo dos inúmeros debates que a gente já teve, inclusive em outros lugares, mas, infelizmente, isso não foi possível nessa ocasião. Então, sendo assim, eu vou responder as perguntas que ele me fez, as colocações que ele me fez. Vou ponderar algumas coisas com você aqui, que eu acho importante. E eu peço que as pessoas que, eventualmente, assistirem esse conteúdo, se mantenham aos argumentos que estão sendo discutidos. Que não façam nenhum tipo de adjetivação, que não ataquem ninguém no âmbito pessoal. O Jones, como eu acabei de dizer, é um cara que eu gosto, que eu admiro, por quem eu tenho carinho, inclusive, com o qual eu já toquei alguns projetos e debates e tem livro. Ele participa do meu penúltimo livro, inclusive. Então, a gente está debatendo ideias aqui, tá bom? Eu peço que vocês procurem evitar qualquer tipo de adjetivação ou ataque no nível pessoal. Muito bem, isso posto, eu vou responder as perguntas que o Jones me fez. Isso é importante falar, tá? Não levar para o pessoal, ser duro nas críticas, mas nunca levar para o pessoal. Então, na internet é meio difícil acontecer isso. Então, eu vou pedir para vocês, imaginem, imaginem, que nessa discussão, nesse conflito que vai se colocar aqui, que vocês vão ver que é um conflito que está dentro do campo progressista político, tá? Então, vocês imaginem que nesse conflito, nessa discussão, nesse debate, nesse diálogo que vai acontecer entre os dois, nós não estamos assistindo o vídeo. Nós estamos, todos, todos, imaginem isso, sentado numa mesa enorme ou sentado numa roda enorme, tá? Eu estou falando isso porque se a gente imaginar dessa maneira, como um grupo, fica mais fácil, talvez, de a gente analisar a discussão, tá? Como vocês sabem, né, quem acompanha aqui o canal, eu sou médico residente, eu faço uma medicina, eu faço uma residência em medicina psicosomática e psicoterapia aqui na Alemanha, tá? E hoje em dia, eu faço terapia de grupo também. E a gente estuda dentro da medicina psicosomática, nessa área, nessa especialidade médica aqui na Alemanha, a gente estuda muito grupos. Grupos, grupos, formação de grupos, tanto pequenos grupos como grandes grupos, tá? A gente só não entra na... A gente, claro, pincela a sociedade, mas lógico que a gente não atua quando a gente vai fazer psicoterapia na sociedade. Enfim, eu não vou entrar nisso agora. Mas, então, se a gente se colocar, ou colocar na cabeça, que a gente sempre está inserido num grupo, isso fica muito mais fácil pra discutir. Porque se vocês imaginarem que está todo mundo na mesa, num grupo, então fica importante o que o Carlos João falou agora. Não vem querer caçar treta. Então, imagina que existe um conflito sério. Os dois estão sendo muito... Defendendo muito bem as posições, certo? Tem até aquela parte emocional na discussão. Não gritaria, mas firme, entendeu? Então, ninguém vai levantar no meio... Está acontecendo isso num grupo, começar a gritar, isso aí, não sei o quê. A gente vai esperar e vai conversar. Certo? Então, imagina que esse vídeo, essa resposta é exatamente isso. A gente está todos sentados, observando o que está acontecendo. No material que ele soltou ontem, na live da Galãs Feios, que é o trecho que ele utilizou ontem, cortado, eu não estava reagindo à fala do Jones no ICL, que é o que ele disse. Eu estava respondendo a um superchat, que foi feito na Galãs Feios, e eu estava... Desculpa que olheira e soubocejar, que hoje é segundo, eu estou gravando esse vídeo dia 14, 11h30 da manhã aqui na Alemanha, e ontem eu fiz um platão de 24 horas. Então, eu acabei de chegar em casa, cheguei em casa 8 horas, e agora são 11h30. Então, sabe quando começa daquele soninha? É isso aí. Eu citei, eu cito o Jones nessa ocasião, para dizer, inclusive, que eu concordo com o que ele estava fazendo, em basicamente todas as críticas que ele estava apontando ali ao governo federal, apesar de ter alguma divergência que se dá em outro nível, é de outra natureza. E eu vou explorar aqui, no fim da minha fala, qual é a natureza dessa divergência minha com o Jones. Vamos lá. O Jones me perguntou o seguinte, pontualmente, se eu sou a favor ou contra do corte no BPC, que é o benefício de prestação continuada, para quem não sabe, é um benefício de assistência social no país. Eu sou contra, Jones. Ele me perguntou se eu sou a favor ou contra as privatizações financiadas pelo BNDES. Eu sou contra. Ele me perguntou se eu sou a favor ou contra o novo arcabouço fiscal e austeridade fiscal. Esse é um assunto que daria uma live, um debate de horas. Mas, para efeito de simplificação do que está sendo proposto aqui, eu sou contra. Essa visão monetarista, reducionista, que, de alguma forma, organiza a política econômica do governo, eu sou contra. Para não parecer que eu estou tergiversando e querendo fazer aqui malabarismo retórico. Sou contra. Ele me pergunta a respeito da privatização no metrô de Recife. Eu sou contra. Não só contra a privatização no metrô de Recife, eu sou contra a privatização de qualquer serviço que seja atividade fim do Estado. Qualquer serviço que seja estratégico para o Estado brasileiro, como eu vejo, não deve ser privatizado. O metrô é seguramente um deles, então ele me perguntou sobre a privatização do metrô no Recife. E eu sou contra. Ele me perguntou sobre a privatização do SUS. E eu sou contra a privatização do SUS. Então, como você percebe, Jones, tem um aspecto elementar na tua argumentação que você deixou passar. Que é, eu concordo com as tuas críticas. Eu disse isso. Inclusive no trecho que você usou, está posto. Eu disse que eu concordo com 70%, 80% de todas as críticas que você... Eu acho que vale a pena colocar, para quem não sabe, teve um debate em inteligência limitada entre o Kim Kataguiri e o Jones Manuel. E aí, através, depois, desse debate, onde o Jones Manuel, no meu ponto de vista, foi melhor, ele começou a sair em vários lugares e ele deu uma entrevista no ICL com o Eduardo Moreira. Eu também vi isso aí. Eu vi o debate, vi isso. E aí eu vi, depois que o Jones Manuel começou a postar vídeo sobre os debates, tudo, e eu vi que o último vídeo dele, se não me falha a memória, o penúltimo, eu vi que tinha o César Calejão no meio, tinha até reservado para assistir, mas eu acabei não assistindo. E assim, eu gosto muito do Jones Manuel, gosto bastante, mas eu acho que às vezes ele realmente a crítica dele, como que eu vou falar? A crítica dele é boa, é contundente, mas a crítica, ela não é só o conteúdo da crítica, a crítica, para ela ser uma boa crítica, para ela ser uma crítica que vai gerar uma mudança, uma reflexão, não uma resistência, ela precisa ser no ponto certo, no momento certo, tem vários fatores que influenciam, não é só o conteúdo. né? Então, o Jones Manuel, às vezes, ele não tem, na cabeça, pelo menos é o que eu vejo, é a minha opinião, ele só leva em consideração o conteúdo em si, mas, os outros fatores ele não leva em consideração, né? E veja, se eu falar, é engraçado, né? Porque parece que quando eu estou falando isso, eu estou ouvindo várias pessoas já falarem, mas é muito fácil, você é branco, você é médico, então, é se apressar, se apressar, né? Não tem mais tempo, já deu, né? E eu concordo com tudo isso, né? Mas o Caliljão traz uma ponderação que eu vou deixar aqui no vídeo para a gente discutir, né? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é que a crítica, ela tem essa característica e o Jones Manoel parece que às vezes não leva isso em consideração, tá? Se você pegar o meu novo livro, inclusive, que eu escrevi com o André, essas críticas, muitas estão postas, está escrito em pedra, cara, está redigido, tá bom? Para não parecer, eu vou te mostrar aqui, para não parecer que, ah, não, mas você nunca falou, está aqui, cara, busca esse material que você vai ver que muitas dessas críticas às quais você se refere, estão postas, né? Escrito em pedra, numa... E eu queria falar que, parece que o Jones Manoel não faz... Eu esqueci de falar isso, que ele esquece esses outros fatores da crítica, porque uma vez ele fez um vídeo contra o Christian Dunker, e para quem acompanha aqui sabe, o Christian Dunker já veio aqui, a gente já conversou, é um cara que eu acho muito importante para o Brasil, é um cara que acompanha, enfim, não tem muito o que falar do Christian Dunker, e assim, a crítica que ele faz ao Christian Dunker naquele vídeo, eu falei, nossa, assim, para quê, sabe? Para quê? Não tinha o menor sentido, ele colocou o Christian Dunker praticamente como um sionista, um defensor do sionismo, sabe? e assim, desde aquele dia, eu acompanho ainda o Jonas Manuel, eu gosto muito, mas eu tenho esse pé atrás, de quando ele vem criticar uma pessoa, que é do campo progressista, aí eu estou generalizando de propósito para aumentar o espectro, aí ele pesa a mão um pouquinho. Material que não tem como negar, está aí, muitas delas, inclusive, aí eu vou endereçar aqui o que que eu acho que é pertinente na minha divergência de forma fundamental com você, cara, com todo o respeito, com todo o carinho que eu sinto pela tua pessoa, com a importância que você tem para a luta de emancipação popular no Brasil, para fomentar pensamento crítico. Você diz, abre aspas, que o governo Lula não toca luta nenhuma, abre aspas, você disse ontem, que o governo Lula não toca nenhuma luta, fecha aspas. Foi isso exatamente que você disse e você me pergunta a seguir, qual foi o problema que foi resolvido estruturalmente? Depende de como é que você quer conduzir esse debate, cara. se você entende que estruturalmente precisa existir uma transformação fundamental no modo de produção, no modelo de sociabilidade, se a gente está falando aqui que a classe trabalhadora tem que assumir o controle dos meios fundamentais de produção, do fim das classes sociais, esse tipo de coisa, não, de fato, aí não houve nenhuma mudança estrutural mesmo, o que seria, creio eu, o objetivo final de todo mundo que quer uma sociedade menos violenta, menos desigual que a sociedade produzida pela sociedade do capital. Mas, eu já conversei contigo, já vi você falando também, que você entende que isso, nesse momento, não existem condições nem objetivas, nem subjetivas para uma transformação tão radical como essa. me diz você se você acha que é o caso que a gente pode organizar no curto prazo ou até no médio prazo uma revolução socialista no país. É uma pergunta legítima, não é uma pergunta retórica. Eu queria ouvir isso de ti. Muito bem, com base nisso, você diz, qual foi o problema que foi resolvido estruturalmente? Se a gente entende por estruturalmente isso que eu acabei de responder, nada. Se a gente entende que estruturalmente seria capaz de melhorar significativamente a vida de milhões de brasileiros, aí muita coisa aconteceu. Aí muita coisa aconteceu, Jones. E nesses últimos 20 anos, inclusive. Mas eu vou me ater ao último período que é o que a gente está discutindo aqui, cara. Eu vou parar um pouquinho, eu vou esperar o Kalejão falar o que mudou estruturalmente na opinião dele, aí depois eu vou colocar o que eu quero colocar. O PIB, por exemplo, esse ano passado cresceu três vezes acima da média. Estava previsto 0,8 cresceu quase 3%. Ah, César, mas veja, as pessoas não comem PIB. Muito bem, 24 milhões de pessoas deixaram de passar fome desde o início do governo Lula. Eram 33 milhões. 24 milhões saíram dessa condição. Hoje são nove. Evidentemente são nove milhões a mais do que a gente gostaria que existisse. mas 24 milhões a menos de pessoas passando fome, não dá pra dizer que não houve nenhuma mudança e que o governo não toca luta nenhuma. Quem começou a comer entende muito bem a importância da luta que está sendo tocada. Eu poderia te dizer, por exemplo, que houve aprovação da igualdade salarial entre homens e mulheres, eu poderia te dizer que houve isenção de imposto de renda para quem ganha até dois mínimos e isso deve chegar em breve para quem ganha até cinco. Eu poderia te dizer que o salário mínimo, você mesmo reconhece, por exemplo, a importância do salário mínimo voltou a subir. O Calejão está colocando aqui então as conquistas que o governo do Lula ou o governo petista enfim conseguiu nesses últimos tempos que está no poder. E aí o outro ponto que eu queria trazer e assim, gente, eu estou falando isso mas às vezes eu me pego também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala porque isso molda como a gente pensa e isso cria um esquema comportamental, um esquema de pensamento e é perigoso. Esses absolutismos o governo não está fazendo nada o fulano só faz isso é sempre assim sabe a realidade ela não é desse jeito você sempre tem vários fatores ainda mais a realidade do homo sapiens ainda mais a realidade que a gente criou e que nos cria que é a sociedade então são tantos fatores tantas coisas que é muito muito difícil a gente falar em absolutismo na realidade claro que você tem um ponto e eu vou chegar também no vídeo mais pra frente mas aí é é pra gente realmente falar a gente não é assim porque aí é um conjunto a realidade traz vários conjuntos várias características pra aquela forma de pensamento que acaba formando-se em um outro grupo vamos lá acima da inflação você tem hoje 90% das categorias profissionais com aumento real de salário você tem aí e é importante a gente está falando aqui de um conflito entre duas pessoas do campo progressista e aí eu trouxe isso aqui claro pra movimentar o canal pra gente falar também de outros assuntos tudo mas isso é isso é isso é saúde mental gente sempre tem conflito entre duas pessoas e pra que tenha uma coisa uma relação saudável lá as duas pessoas tem que estar satisfeita chegar num acordo chegar e admitir também as limitações né falar olha com você tá muito legal te respeito tudo mas até aqui sinto muito sabe mas é importante conversar sobre isso e se colocar quando é atingido tá eu ia falar atacado mas eu não vi o vídeo do Jones Manoel eu não posso falar isso mas também não colocaria como atacado como o Calejão foi atacado não sei mas é uma discussão firme que está acontecendo aqui tá algo 2 milhões e 700 mil empregos que foram criados taxa de desemprego é menor em 10 anos uma das menores da história eu poderia te citar o farmácia popular eu poderia te citar o mais médico com o dobro de médicos eu poderia te citar 100 novos institutos federais eu poderia te citar o pé de meia que você sabe muito bem o que é quer ver em relação aos mais médicos quando lançou os mais médicos lá atrás eu estava muito ambivalente porque é o seguinte tudo bem levar no caso na época eu estava no Brasil trazer os cubanos ao Brasil está precisando de gente está precisando em certos lugares medicina da família dessa maneira estava precisando tinha muitos lugares que se não tivesse cubano não teria médico entendeu então nesse aspecto era necessário era uma seria uma solução rápida né e porque não dá para você formar médico de um dia para a noite então você precisa de médicos formados então por causa da proximidade da língua enfim eu não vou entrar nisso agora chamar os médicos mas eu também critiquei a época porque aparentemente lançou o programa Mais Médicos mas não tinha continuidade tipo ó os mais médicos mas nosso plano é levar médicos criar planos de carreiras no Brasil aumentar a formação aqui e acolá é com isso aumentar também a estrutura porque só o médico não faz milagre entendeu não adianta se não chega a estrutura no lugar minha crítica foi não ter nada sempre foi um plano rápido que era necessário mas só que não tinha mais nada era só isso joga os médicos cubanos lá e é isso aí se vira né então a minha crítica não era aos médicos cubanos era aos né então é é isso que eu tô falando a crítica ela 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 é boa ela é boa tá ela só é ruim quando ela é colocada de uma forma errada quando ela é no momento errado é não vou nem falar do conteúdo né enfim opa eu poderia citar um milhão de novas vagas no ensino em tempo integral isso não é luta nenhuma isso não significa nada você mesmo diz por exemplo você ressalta a importância do aumento do mínimo na tua fala de ontem você ressaltou o luz pra todos você ressaltou a importância do programa de cisternas então que história é essa de não tocar a luta nenhuma camarada que parada é essa será que de fato a ânsia de criticar de uma forma tão ácida muitas vezes quase que indiscriminada te leva a esse posicionamento sim isso é um fenômeno que acontece muito em grupo terapia mas com a gente em terapia as pessoas como vocês sabem ou não sei quem não acompanha aqui nós temos os conhecidos mecanismos de defesa do ego e pra que servem os mecanismos de defesa do ego pra defender a gente de um sofrimento psíquico e esse sofrimento psíquico entenda ele é qualquer coisa se você é uma pessoa que tem o valor próprio o próprio valor você não se valoriza muito ou um valor próprio muito baixo então por exemplo uma crítica pequena alguma coisa mas enfim que seria pra uma pessoa que não tem o valor o próprio valor baixo mas numa média essa crítica pra essa pessoa vai atingir ela ela vai ficar triste com isso então nossa psique ela usa um recurso pra regular isso tá no caso desse exemplo tá então uma pessoa que é mais sensível a crítica uma pessoa que enfim ela vai ela não vai ouvir a crítica né eu vou dar outro exemplo porque esse aqui como eu tô falando de crítica pode ser que confunda no caso do Jones Manuel certo olha eu só tô dando meu é minha opinião longe e tal mas um significado pra eu entender pra eu dar um significado o porquê que o Jones Manuel ele tem ele tem umas críticas tão ácidas e fora fora de momento né que é um cara maravilhoso um cara assim eu gostaria de ver o Jones Manuel claro precisa se preparar mais né precisa estar mais sei lá amadurecer e tal justamente por causa dessas coisas mas ser como presidente do Brasil por que não um cara que eu acho que trairia mudanças profundas no Brasil e aí no caso do Jones Manuel por ele ter tido uma infância difícil que ele mesmo conta tal então ele tem essa pressa então todo esse sofrimento que ele passou ele converteu em militância certo e eu acho que essa acidez dele essa pressa né que faz com que a crítica dele não chegue bem ou seja ou não alcance o potencial que ela deveria alcançar né justamente é uma é uma reação é uma pressa é uma realmente uma luta pra compensar pra ele não perceber o sofrimento entendeu o que que eu tô querendo dizer que toda vez que a gente percebe que a gente sai um pouco do daquele meio termo que a gente descompensa tanto pra euforia como pra tristeza é que em qualquer situação é que a crítica ou a opinião ou a relação enfim ela atingiu a gente em algum lugar fazendo com que a gente reaja um pouco diferente certo tem gente que não vai já vai ter problemas né a regulação nem vai ser muito possível e aí as relações ficam mais difíceis entendeu eu não tô colocando nome aqui de diagnóstico transtorno não tô falando nada disso eu tô falando só de emoções comportamento né e como o nosso cérebro faz defende a gente do sofrimento né então eu acho que essa coisa do do jones manuel é é isso entendeu mas olha que interessante é essas oscilações esses comportamentos quando eles são mais agressivos ou são mais é onde você fica numa posição de de abaixo do poder que tá lá né eles também são motores pra gente é avançar em processos né então é uma coisa bem difícil mas por isso não existe não dá pra gente falar é isso ou aquilo tá é nessa discussão tá a gente tem que entender ouvir o que o calejom tá falando o que o jones manuel falou pro calejom né e não existe aqui nesse caso quem venceu o debate quem venceu a discussão né não está sendo proposto isso então não existe um conflito é uma é um assunto que é profundo que pode mexer nas emoções da gente tá mas não se deve levar pro pessoal né é um conflito é um conflito que tá dentro de um mesmo campo do mesmo grupo e se esse grupo ele quiser se movimentar é se desenvolver ele tem que resolver esse conflito né quando a gente faz terapia de grupo aqui sempre chega um momento no grupo é que uma pessoa tá enfim existem as resistências de cada um no grupo a resistência do grupo tal e é sempre do exemplo que existe um os dois principais né que estudaram bastante grupo aqui na psicodinâmica aqui na Alemanha foi o Bion e o Fuchs né Fuchs e o o o Fuchs ele fala de que quando a gente tá dentro de um grupo né no caso a terapia de grupo 10 pessoas enfim existe o que ele chama de uma matrix do grupo né existe essa não sei como vocês podem né mas existe uma meta estrutura existe uma 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 conexão dos pontos que formam esse grupo e aí formam uma massa né nesse sentido isso tá no inconsciente tá pode falar inconsciente coletivo mas ela tá lá tá quando um desses pontos desse grupo dessa matrix ele né e esses pontos se movimentam um pouquinho certo imagina que não é estático é pontinho e a matrix do grupo tá ali se um ponto começa a se movimentar muito mais do que o normal ele puxa o resto do tecido se ele não se movimenta e esse grupo quer se movimentar ele não deixa se movimentar então é importante resolver esse conflito pra que o grupo consiga se movimentar de uma forma mais harmônica pra conseguir se desenvolver e é disso que se trata aqui eu acho que o campo progressista hoje em dia tem muito problema de grupo nesse sentido certo tem os conflitos umas pessoas querem abafar o conflito mas abafar o conflito não ajuda pra resolver o conflito não precisa ser uma coisa pra acontecer uma cisão desse grupo né entendeu então é complicado eu acho que do jeito que o calejão começou a responder isso eu achei muito muito boa tá o governo não toca luta nenhuma não serve pra nada é um governo absolutamente inútil evidentemente a gente quer muito mais você quer muito mais eu quero muito mais evidentemente no que diz respeito a privatização da educação é um tema central que você traz no teu debate os benefícios por exemplo concedidos ao agronegócio lei candir esse tipo de coisa as igrejas a democratização da imprensa o que mais a revogação da reforma trabalhista é outro tema que você traz importante a reforma agrária eu também quero agora o que aconteceu com todo o governo na nossa história que organizou o mínimo de massa crítica pra trabalhar a emancipação popular num nível reformista que é o termo que a gente tá trabalhando aqui não é nem revolucionário o que aconteceu com Getúlio Mar de Lama o que acontece em 54 com Getúlio o que acontece com Jango a seguir o que aconteceu com a Dilma em 2016 e com o Lula em 2018 às vezes eu tenho a impressão que de alguma forma você se esquece de tudo isso 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 é importante que ele tá trazendo porque a gente assim o ser humano o Homo sapiens ele sempre tá inserido em grupos em grupos a gente tá até aquele filósofo que hoje em dia ainda tá vivo o Peter o Peter no Brasil Sloterdijk que é um filósofo alemão que tem aquele nos três volumes chama esferas o ser humano dá pra comparar com isso também o ser humano sempre tá inserido em bolhas em esferas então a gente se você for parar pra pensar útero família escola enfim família parentes enfim aí você vai vendo até chegar no planeta inteiro a gente tá inserido num grupo em esferas e no caso aqui se a gente considerar a esfera Brasil a bolha Brasil dentro dessa esfera hoje em dia existem duas praticamente duas bolhas duas esferas que seria a extrema direita e o campo progressista mas eu já eu falei até errado eu vou colocar como um campo conservador e um campo progressista porque dentro do campo conservador a gente pode colocar todos os espectros políticos desde a extrema direita direita libertários liberais enfim aí vocês sabem do que eu tô falando assim progressismo e conservadorismo né e aí nessa bolha no Brasil a bolha Brasil ou uma bolha conservadora e um eu vou falar grupo né um grupo conservador um grupo progressista mas esse grupo conservador ele é muito maior do que o grupo progressista e o que o Calejão tá falando é que a história mostra que aparentemente sempre esse grupo foi maior aqui no aqui ó tô na Alemanha aí no Brasil tá então é e a história mostrou de quando esse grupo progressista tentou de alguma maneira compensar tal esse grupo engoliu por quê aí sim a gente não tá falando nesse caso de grupo a gente não tá falando mais de conflito né a gente tá falando de nível existencial porque nesse grupo conservador existem pensamentos formas de comportamento existe todo um conjunto né ou vou até ousar aqui falar uma cultura que é diferente da cultura né do progressismo então aí é uma questão mesmo de sobrevivência porque esse grupo aqui aparentemente muitos deles tá não vou também generalizar mas grande parte não quer conversar né então a gente tem que se defender né o grupo progressista tá ou de forma deliberada ou de fato porque você tá orientado a fazer a crítica que é super pertinente você é um cara super inteligente como eu já te disse tem uma contribuição fundamental pro pra esquerda brasileira mas o que que aconteceu com todos esses governos já tudo se mata jango é derrubado Dilma é derrubada Lula vai preso esse contexto deve ser ignorado nada disso tem que ser colocado em pauta porque a culpa de forma mais ampla é da falta de apetite tá fazendo até uma hora de vídeo hein gente o partido dos trabalhadores tem por fazer reformas pô tá até aqui deixa o like curte curte deixa o like é a mesma coisa comenta faz alguma coisa pra ajudar o canal gente tá eu vou acionar aqui eu vou liberar já fazendo um jabazinho ou seja membro eu tô com uma ideia que eu acho que vocês vão gostar tá vai ser quem é meu inscrito antigo aqui é uma ideia daquele do antigo sobrevendo psicamente mas enfim eu vou fazer um vídeo só pra explicar isso significativas quando eu te disse a respeito dos 500 anos é óbvio que eu tô me referindo a um contexto de opressão das nossas classes trabalhadoras e das nossas camadas populares que não começou na década de 80 ou com o regime militar e tal se você tá no campo progressista evidentemente é disso que a gente tá tratando aqui você tá tratando de processos históricos e culturais de opressão que a essa altura no Brasil já tem séculos era isso que eu tava te dizendo então essa conversa de um governo Lula não toca a luta nenhuma pra mim eu acho complicado e eu acho que isso caracteriza um erro crasso por fim considerando que eu respondi os seus questionamentos eu quero apenas te fazer duas perguntas e eu vou te pedir encarecidamente camarada pra você não tergiversar assim como eu fiz com você a primeira é como você vai orientar a tua militância cara pra luta política agora de 2026 ou seja qual a sua estratégia material qual a sua estratégia material de luta política pra eleição presidencial porque ela já tá em pleno vapor cara dados da Quest por exemplo que saíram aí hoje mostram que o Lula tem 32% o Pablo Marçal Jones o Pablo Marçal aparece com 18% e o Tarcísio tem 15% e essa mesma pesquisa aponta o antipetismo o antipetismo é saindo um pouquinho de vídeo mas enfim é impressionante como o campo progressista não consegue não consegue admitir enxergar é assim impressionante o antipetismo como uma força política fundamental no Brasil isso é um grupo também existe um grupo que é que a gente define como antipetista mas só que na verdade esse grupo antipetista não é antipartido ele é anti todos aqueles que falam que ousam falar ah veja bem o PT não é isso ele tem acabou já virou antipetismo é uma negação é uma enfim é é um fenômeno que está sendo estudado então existe também grupos que são antigrupos enfim como principal força da direita reacionária neofascista brasileira como é que você vai organizar a tua militância para essa luta que já está acontecendo me diz você vai indicar voto útil no PT se for o caso depois de dizer que o partido não toca a luta nenhuma que não serve para nada que é neoliberal você vai orientar a tua militância a votar no partido dos trabalhadores depois de dizer que você subiu no palanque com o Lula em 2022 mas você quer distância do cara ô camarada se você quer distância do cara por que você subiu no palanque não sobe eu não faço debate com quem eu quero distância eu não subo em absolutamente nenhum palanque de quem eu quero aliás nunca subi em palanque nenhum e engraçado que eu que sou acusado de ser pelego olha que loucura eu nunca subi em palanque nenhum agora principalmente de quem eu quero distância você quer distância do cara não sobe no palanque dele ah César mas era uma condição no qual estava em jogo a derrota do bolsonarismo pois é isso ainda está em jogo cara isso não mudou muito pelo contrário entende e aí por que eu estou te pedindo para não te diversar nessa resposta porque você vai você é inteligente para um caralho você vai me dizer o seguinte cara olha lá lá vem um calejão com um argumento de que se não votar no PT o bolsonarismo volta a direita volta eu não quero saber disso eu quero saber efetivamente em quem você vai orientar para quem você vai orientar o voto da tua militância como que você vai se conduzir considerando o pleito presidencial que vem aí Jones qual que é a tua estratégia de luta para 2026 que já está acontecendo nesse momento essa é a minha primeira pergunta e a segunda pergunta por fim é nesses 202 anos de república sem ter de diversar também tá bom respostas objetivas como eu fiz com você nesses 202 anos de república qual outro partido camarada foi capaz de eleger o primeiro trabalhador do chão de fábrica um peão de fábrica a presidência da república qual outro partido foi capaz de eleger a primeira mulher a presidência da república isso não significa nada qual outro partido conduziu políticas públicas afirmativas de inclusão social para a maior parte da população nacional qual outro partido retirou dezenas de milhões de brasileiros da linha da pobreza segundo dados da própria ONU como eu mencionei anteriormente qual outro partido jones qual outro partido você tem como alternativa para fazer um enfrentamento à extrema direita neofascista que está se desenhando aí para 2026 você tem outra alternativa eu quero ouvir qual é porque se você não tem uma alternativa viável criticar de uma forma tão ácida o tempo todo é um equívoco porque isso está minando as bases do único projeto político e assim quando a gente está emocionado quando a gente está defendendo uma coisa que pega na gente no caso do jones manuel ele está defendendo a vida dele ele teve todas as adversidades do mundo eu estou me baseando no que ele conta enfim do que eu já sei dele e eu acredito claro então essa militância é simplesmente a defesa da vida dele é a defesa dele da existência dele entendeu então claro 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 que ele tem pressa claro que chega né mas também aí eu não sei aí fica com vocês a pergunta vocês deixam aí no comentário vale a pena morrer como herói ou continuar combatendo até a hora que não dá mais mas só que de uma forma mais estratégica para se machucar menos para conseguir se manter mais tempo na luta né é você vai contribuir contribuir mais é indo lutando indo para as cabeças e perdendo no final morrendo enfim né tendo uma aí enfim dependendo da situação aí coloca como quiser ou é indo sabe na no fronte na batalha debatendo indo para né sendo mais é mais mais impositivo mais ácido mais ríspido mais forte na hora que precisa o que que é melhor gente comentem aí né eu não sei eu tenho eu tenho eu 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 pessoalmente né eu eu tenho impressão que conforme eu tô amadurecendo né hoje 42 anos eu ainda tenho essa chama ainda tenho essa coisa tal mas só que hoje eu penso muito mais né tem que ser estratégico porque o mundo não dá pra todo mundo hoje em dia né agora você acha no Brasil pegar em armas e fazer a revolução tal eu também eu penso nisso né é acabei de olhar aqui ó não tá por eu não coloquei lá por causa do vídeo não tá o CD das músicas Che Guevara tal do como que chama isso músicas comunistas né aí tem várias e aqui também é o Capital em naquele filme eu esqueci o autor tem oito horas de filmes né de filme que é o Capital em vídeo né sou fã sou enfim acho que é esse o caminho mesmo né quando eu vejo a China enfim a própria China né que tem o Partido Comunista acho que esse é um bom exemplo né ela entendeu que ela tá dentro de um grupo que é o Planeta Terra e que o grupo dela não daria pra bater de frente com esse outro grupo que é hegemônico e aí eles criaram aí um meio termo e tá caminhando na medida que consegue e vocês estão vendo a briga Estados Unidos e China o que os Estados Unidos faz pra impedir o crescimento da China pra impedir essa nova visão de mundo que a China tá tentando nos mostrar né então sabe e o foda sabe que o o Jones Manuel vai lá e acho que pode classificar assim um ataque um ataque né porque uma crítica isso eu acho que é isso mesmo pode falar um ataque a crítica quando acontece no grupo na terapia de grupo um paciente vai dar um feedback crítico pro outro paciente né e tal muitas vezes o paciente tá recebendo a crítica ele ele entende aquela crítica como um ataque né por quê? não foi no momento certo né a forma não foi direita né a gente como terapeuta enfim tem vários fatores porque quando vem uma crítica e é no momento certo a pessoa recebe essa crítica e ela reflete e ela consegue realmente se enxergar de fora né então é devagar né ah e outra coisa ainda mais o Jones Manuel cara super inteligente competente foda né então a crítica dele é pesada a crítica dele tem peso certo então ele tem que ter responsabilidade também dentro da crítica dele acho que aí talvez caiba mais um aprofundamento né uma reflexão né um amadurecimento dessa parte né o que a gente tem pra fazer um enfrentamento ao neofascismo nacional você entende a natureza da nossa divergência Jones é basicamente isso mano essa é a parada foi aqui que eu decidi fazer o vídeo é imaginem tá é existe esses dois grupos no Brasil que eu falei pra vocês e existe um risco no chão aí um grupo tá de um lado outro grupo tá do outro do lado do progressismo dos progressistas né imaginem que talvez o Calejão sei lá onde ele esteja né não na extrema esquerda né não sei né mas nesse momento olhando assim tudo eu colocaria no meio aqui né na massa né na massa né e em relação tem que deixar bem claro isso em relação a crítica ao PT em relação a crítica ao PT né então tá aqui o Calejão tudo e o Jones Manuel ele tá numa outra ponta ele tá numa outra ponta tentando gritar falando que tá tudo errado entendeu ele vem se aproxima sobe no palanque faz tudo aquilo de repente ele sai correndo e vai pra né e a gente precisa dele aqui entendeu a gente precisa dele nessa massa porque ele é importante enfim nós dois queremos a mesma coisa não tô a menor dúvida disso ambos queremos a mesma coisa mas você acredita que o partido que mais fez pela classe trabalhadora e popular do Brasil não serve pra nada é um partido inútil que não compra luta nenhuma e você acredita que isso é assim por deliberação você acha que o partido não faz porque é um partido neoliberal reformista pequeno burguês sei lá os termos a gente pode discutir aqui no nosso debate mas você entende que existe uma forma de deliberação você me criticou ontem porque quando eu apontei por exemplo a correlação de forças no congresso nacional você disse que isso é espantalho oh mano me espanta um cara experiente inteligente como você apontar a correlação de forças no congresso nacional como espantalho que eu tô criando olha isso olha que coisa importante né que eu nem tinha feito essa conexão tô fazendo isso agora eu falei que quando a gente fica mais emocional tudo né a gente se comporta a gente faz certas coisas fala certas coisas age enfim de uma forma que salta os olhos do outro né então aqui é um bom exemplo o Jones Manuel na militância dele né ele tem muita parte emocional ele tá dando a vida dele entendeu é a existência dele né e é uma coisa e ele o Calejão tá falando eu não vi o vídeo dele né que o Jones Manuel falou criticou o Calejão porque o Calejão disse ele falou sobre a correlação de forças dentro do congresso nacional e aí o o Jones Manuel falou que é o espantalho igual ele tá falando ou seja isso não é relevante né e aí o Calejão fala meu isso me salta os olhos me chama atenção um cara experiente como você né enfim falar uma coisa dessa realmente como como a a relação a correlação de forças no congresso não é importante é um espantalho enfim defina como né como quiserem e isso vem ainda do Jones Manuel não é estranho claro que é porque o cara tá emocional lá então ele enfim às vezes ele depositou né porque ele é camarada enfim eles se conhecem pro Calejão e aí o Calejão falou alguma coisa que não segue muito aí ele reage né meio que frustrado em cima do Calejão né é meio que é você idealiza a pessoa né e aí a pessoa não pode fazer nada de errado não pode acontecer nada que a pessoa já é odiada já ou não eu tô exagerando agora mas você já recebe uma crítica ácida igual o Calejão recebeu tal é e assim quando a gente idealiza uma pessoa né é ruim porque a gente vai descobrir que a pessoa não é um ser humano que a pessoa erra que a pessoa tem as suas incongruências né os seus conflitos internos né nunca é redondo igual a gente sempre idealiza e aí é onde cai o castelo e aí é onde acontecem essas coisas né uma resposta ríspida um comportamento estranho enfim um conflito dentro da relação que se a gente quiser continuar com essa relação se a gente gosta dessa relação a gente tem que conversar igual o Calejão tá fazendo falando ó veja bem na realidade é isso então eu quero ouvir de você eu gosto de você tudo mas dessa sabe deixando bem claro pra manter a relação a gente também não pode falar amém 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 porque aí quem fica doente é a gente entendeu não a relação a gente caramba tô batendo direto aqui bom é isso que eu tinha pra te dizer e por fim a gente pode seguir o debate eu preferiria fazer isso ao vivo com você do que ficar fazendo ir de volta aí surge os motoboy de treta enfim vou terminar aqui eu não sou motoboy de treta tá eu não sou motoboy de treta eu só queria colocar que foi um conflito que eu achei muito importante como ele está acontecendo agora acho que é de extrema importância pra gente entender vai dar uma hora de vídeo me desculpem mas foi importante ouvir com calma e dar os meus pontos de vista fiz esse vídeo também pra atrair gente pro canal claro mas enfim eu vou tentar agora mesmo postar um vídeo por semana tá gente eu vou tentar fazer as lives tentar voltar com o blog do Psicamente o site de notícias e tal e vou também planejar melhor seja membro tá e vai ser como se fosse uma terapia de grupo né mas eu vou explicar mais pra frente pra vocês tá enfim era isso que eu tinha pra falar muito obrigado deixa o like tá comenta enfim engaja o vídeo pra mim compartilha se quiser ajudar no Pix é psicopix arroba gmail ponto com é importante como eu tô querendo agora realmente profissionalizar dividir minha residência médica dedicar um tempo pro Psicamente e ganhar dinheiro com o Psicamente pra sustentar o canal entendeu então eu preciso de vocês tá comentem aí falem se vocês topariam né ajudar no canal nem que seja o que vocês puderem tá mas pra isso aqui profissionalizar não adianta eu pegar dinheiro da minha profissão médico injetar aqui tá isso tá errado então eu tenho que fazer com que o canal se sustente por si só tá é isso tá muito obrigado por você ficar até aqui e eu espero você no próximo vídeo sucesso pra todo mundo e aí Obrigado.